Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal de dicas e tutoriais da Isadora. Hoje eu vou trazer mais uma dica iniciante do ArqGiz aqui, aula número 8, sobre os rótulos, os labels, né? Então, a gente vai aprender como colocar os rótulos no seu mapa. Se você gostar, não esquece de deixar o like, que vai me ajudar bastante. Eu já fiz outros dois tutoriais aqui, trabalhando com os rótulos, que já é nível intermediário aí, tá? Se você já aprendeu, não esquece de assistir esses dois links também. Tá aí na descrição. Por favor, se inscreva no meu canal. Quero agradecer bastante, que eu já cheguei nos 400 inscritos. O pessoal tá gostando dos meus vídeos e isso me anima a continuar fazendo. Você já aprendeu agora como colocar simbologia no mapa. Então, aqui eu peguei um mapa do Brasil, que você pode baixar esse shapefile lá do site do IBGE. Tá o link aqui embaixo pra você fazer o download. E eu dividi esse mapa e coloquei a minha simbologia, então, pelas regiões brasileiras. E tudo bem, só isso já dá um bom trabalho escolar, né? Mas não é suficiente ainda. Imagina se você tá fazendo esse mapa pra um gringo, daqueles que pensam que a capital do Brasil é Buenos Aires. Mas fica faltando muita coisa, não fica? A gente precisa indicar nesse mapa, pelo menos a sigla ou o nome de cada um dos estados. Então, como é que eu posso fazer isso? Todas as informações que eu tiver na minha tabela de atributos podem servir pra colocar o rótulo no meu mapa. Então, tudo que eu tenho na minha tabela de atributos, tudo que eu tenho no meu banco de dados, vai me servir pra colocar como rótulo no mapa. Então, se eu tivesse a sigla dos estados aqui, eu poderia colocar a sigla dos estados. Como eu não tenho, só tenho o nome completo, então eu só vou poder colocar o nome completo ou, se eu quiser, a região. Tá? Vamos aprender, então, como é que faz isso. É muito simples e o procedimento é bem parecido com o da simbologia. Você vai clicar com o botão direito, vai pedir as propriedades. Só que, ao invés de você vir aqui na guia simbologia, a gente vai aqui, ó, nessa outra guia, labels, tá bom? Vamos por parte aqui nessa janela, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é habilitar essa checkbox aqui. Label features in this layer. Se você não habilitar, qualquer coisa que você configurar aqui embaixo não vai aparecer o rótulo no seu mapa, tá bom? Então, aqui em test string quer dizer qual que é o campo da sua tabela de atributo que você vai usar para colocar o rótulo na sua feição. Então, você clica aqui na lista suspensa e ele já mostra para você todos os campos que tem na sua tabela de atributos. Então, eu tenho o campo feed, que é o identificador do ArcGIS. Eu tenho um campo que é estados, o campo região, que foi o que eu usei para fazer a simbologia. E tem o campo código da unidade da federação. Nesse caso, eu vou querer o campo estados. Então, eu quero que apareça o nome de cada estado, tá? Aqui você configura, então, a fonte e aí, lógico, vou deixar a criatividade para você. Você pode escolher um tipo de fonte diferente, você pode colocar um número diferente, você pode colocar uma cor diferente. Pode colocar em negrito, em itálico, em sublinhado ou pode ser mais aventureiro e clicar aqui em símbolo e mexer totalmente. Colocar máscara de fundo, colocar mais um monte de outras coisas, tá bom? Então, olha lá que legal, ele aparece já no meu mapa, todos os rótulos, você não precisa ficar escrevendo um a um. Essa é uma das principais vantagens simples do CIGS. O CIGS tem muitas vantagens, mas assim, existem algumas que são básicas, que são coisinhas bem simples. E são a oitava maravilha do mundo para quem está começando já. Você não precisa ficar escrevendo de um a um. E se eu quiser tirar os rótulos, então, do meu mapa? Se eu não quiser mais que eles apareçam? Eu clico com o botão da direita e desabilito aqui a checkbox Label Features. E os nomes desaparecem, os rótulos desaparecem, tá bom? Eu quero aproveitar que eu estou olhando aqui para esse mapa do Brasil e mandar um beijão para as meninas todas do Grupo Humanas para a Conservação, que é um grupo do WhatsApp, que tem um monte de mulher porreta que está espalhada aí por esse Brasilzão afora trabalhando. Mas vamos lá. Para eu mostrar para vocês o lance da localização dos rótulos no mapa, que eu acho que eu vou fazer por pontos e não por polígonos, porque vai ser mais fácil. Então, eu adicionei aqui o meu shapefile de atrativos e eu já coloquei aqui uma simbologia diferenciada nele. Se você quer aprender como colocar essa simbologia, dá uma olhada nos meus tutoriais aí de simbologia, tá? Tem uma sequência muito grande, começa lá na aula 6 e depois tem a simbologia nível avançado, tá certo? Não deixa de olhar. Bom, eu dei um zoom aqui lá na região do Petar, onde eu tenho de tudo, tenho caverna, tenho mirante, tenho cachoeira, tenho atrativo histórico cultural, tenho um monte de coisa e eu queria colocar, então, o nome desses meus atrativos. Quando eu coloco a simbologia pelo default dele, igual a gente fez ali para as regiões do Brasil, ele ajusta a posição do rótulo no melhor lugar que ele vai ficar no seu mapa. Então, por exemplo, a mina do Espírito Santo, ele colocou o rótulo ao lado direito do símbolo. A gruta do Grilo, ele colocou o rótulo na diagonal superior direita. A cachoeira do Couto, ele colocou o rótulo em cima, bem centralizado. E aí, ele faz essas diferenciações dependendo do melhor lugar onde fica o seu rótulo. E tudo isso você pode mudar se você quiser, entendeu? Vamos aprender como? Então, você já aprendeu a fazer isso, você clica com o botão da direita, vai lá nas propriedades, vai na guia Labels, clica na checkbox Label Features in this Layer, e aí aqui você vai escolher, então, o campo da sua tabela de atributo que tem a informação que você deseja rotular. No meu caso aqui, então, é o nome. Vejam só, eu arrumei a simbologia pelo tipo e quero colocar o rótulo pelo nome, tá? Quero colocar o nome dos meus atrativos no rótulo. Vou colocar aqui em Itálico e vou clicar na janela lá das outras opções da localização. Ele entra sempre aqui, o default dele é o seguinte, ele tá falando pra você que preferencialmente ele vai tentar colocar o rótulo no canto superior direito. Se ele não conseguir ali, por que ele não vai conseguir ali? Ou porque tá em cima de um outro, ou porque tá cortando alguma coisa do nível. Aí ele vai tentar jogar pro canto superior esquerdo ou pro canto inferior direito. Se ainda assim não der, ele vai tentar jogar pro canto inferior esquerdo, tá? É a terceira opção dele. Isso daqui você pode mudar. É só clicar em Change Location e ele tem lá várias opções, tá vendo? As primeiras opções, elas forçam com que ele coloque exatamente naquele local. Então, se eu clicar aqui, é assim, é ou no canto direito superior ou em nenhum lugar. Se eu clicar aqui, é sempre exatamente no centro, acima de onde tá o seu ponto. Aqui, sempre no canto esquerdo e assim por diante, tá? Ele te dá todas essas opções aí pra você melhorar a localização dos rótulos. Pode dar um OK. Uma outra coisa que tem nessa janela também, das opções, é a detecção de conflito. Então, você pode priorizar algumas camadas suas em detrimento de outras. E você pode colocar aqui também pra que ele coloque os rótulos, mesmo que eles estejam sobrepostos. E aí, eventualmente, você vai converter isso pra um annotation e vai arrastar. Porque quando você coloca a simbologia, se você não clicar aqui e tiver o rótulo sobreposto, ele pode resolver simplesmente esconder aquele rótulo pra ninguém ver, porque fica confuso. Então, ele já faz essa limpeza pra você, mas às vezes essa limpeza pode ser prejudicial. Aqui, de conflito. Então, você pode colocar o conflito alto, médio e baixo com outros rótulos que tem nesse mapa. E aí, você vai colocar aqui a preferência, quer dizer, esse é preferencial em detrimento de outros. Ou aqui também, na própria feição. Às vezes, o rótulo acaba ficando sobreposto com uma feição. Então, você vai colocar, ah, esse meu rótulo é preferencial em cima daquela feição. Ou tanto faz. Nada. Pode colocar qualquer rótulo em cima de qualquer feição. Não tem problema. E aqui, você pode também colocar uma distância que um rótulo tem que ficar do outro. Vou dar um OK e vou dar um OK. O que é importante te falar nisso? Isso que eu acabei de mexer da localização, você não precisa mexer. O default dele já tá ótimo pra quem tá começando. Essas dicas de ajuste de localização é pra você aperfeiçoar o seu mapa. Pra você melhorar aí a localização dos seus rótulos. Bom, pessoal, é isso. Esse foi um tutorial nível iniciante pra você trabalhar com os rótulos. E agora, sabendo simbologia e rótulos, você já pode fazer um monte de mapa legal desse Brasilzão aí. Queria fazer um último agradecimento super especial hoje pro cachorro do vizinho, que não parou de latir um segundo enquanto eu fazia o tutorial. Por isso que tem uns latidos aí no meio do vídeo, tá bom? Beijo. Até o próximo tutorial, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.